Agora, nesse vídeo, eu queria mostrar aqui pra vocês como continuar formando aqui a dualidade. Então, pra quem não sabe, recentemente, a Band desativou o checkpoint aqui do primeiro boss, que era pra fazer o farm. Então, agora você não pode pegar o checkpoint, então, se você tinha, você perdeu o checkpoint, infelizmente. Mas o farming, pra quem não sabe, era você ganhava, basicamente, prisma, fragmento ascendente, armadura atífice, duas armas e o núcleo. Você podia pegar uma, duas ou três dessas cinco aqui que eu citei. Agora, você vai precisar de estar utilizando afilamento, né, subclasse. Uma bazuca com a velocidade super lenta. Quanto mais lenta, melhor, né, a velocidade aqui. Por exemplo, a minha aqui, que é de bandeira de ferro, que tem 32 de velocidade, então, afilamento. E você vai precisar, cara, eu vou construir mais sniper, pra ir mais rápido isso aqui. Mestre e, bora lá pra eu te mostrar. Você vai começar essa primeira parte aqui, véi, e vai demorar pra começar. Os caras vão ficar aéreos e vai falar ali, durante uns 20 segundos. Então, pra abrir isso aqui, eu volto. Vai puxar a sniper, vai aqui pra frente, vai começar o encontro, atira no sino. Vai puxar a tua bazuca e você vai até a esquerda do sino. Não tão, não tanto na esquerda, mas também não tão perto do sino. Basicamente, pra você não bater no caos ali. Vai mirar por aqui, vai mirar totalmente pra cima. Vai dar o tiro de bazuca, vai dar o arpio. Cara, é uma técnica bem estranha, porque, tipo, vai ter um... Você vai puxar totalmente pra cima. Você vai atirar. Vai ter um recuo pra baixo. Você tem que voltar pra cima e dar o arpio bem rápido isso aqui, véi. Então, vai ter que ser meio assim, como vocês viram aí. O suficiente pra você chegar aqui nessa entrada. Com o caçador, talvez, com dois arpios você consiga. Sem precisar a bazuca. Não sei, exatamente. Mata esses bichos aqui rapidão. Não precisa matar, realmente, véi. Mas, tá bom não me matar, hein? Deixa eu... Né? Põe aqui pra baixo. Vai entrar aqui. Você pode colocar uma espada aqui também, se você quiser. Primeira rápida. Depois de fazer esse... Pô ali com a bazuca. E faz o caminho normal até o boss. Cara, vai durar, tipo, dois minutos. Dois e meio. No máximo, três minutos aqui pra você fazer isso aqui. Puxa a bazuca e já começa a limpando tudo. Porque você não precisa mais de usar a bazuca. Vem cá, meu mano. Deixa eu limpar aqui rapidão. E o parmente já volto. Pera aí. Porta aqui. Vai abrir. Você pode trocar já a subclass aqui pros Grimmestauri. Com os Grimmestauri, né? Com o poço ou o que você quiser, cara. Já tô com a espada aqui pra ser mais fácil. Você tem que usar o fragmento. Fragmentar um aspecto pra você comer a granada. E ficar o tempão no ar. Que é o cover elevado, se não me engano. O nome. Usei sniper pra matar os dois psionicos. Pronto. Pronto. Vou colocar o poço aqui só de... Pra não morrer. Cadê o amigão? Vem cá. Venha. Deu ataque. Deu ataque novamente. Amigo. Sem ficar mais perto, cara. É bem... Bem... Chato isso aqui, véi. Aí, pronto. Bem chato, digo. Tipo, assim... Muitas vezes ele vai dar o ataque e vai ficar, tipo, bem na pontinha, véi. Mas é bem fácil, véi. Preciso virar. Vamos esperar os inimigos desaparecerem. E pronto. Aqui está teu farm. A espada, realmente, é só se você precisar voltar o... O boss te irritou e mandou pra fora. Por exemplo. E aqui está o farm. Farmem, é abusem. Se vocês quiserem aqui, eu vou ter esse farm. A questão armadura que eu peguei pra quem quiser ver. E aí, com 60 no total. E aí, com 80 no total.